Nada a ver? O mistério do roubo dos sanduíches continua. Eu confesso, fui eu. Suspeitei desde o princípio, viado. Pelo amor de Deus, que mais tem nessa casa gente desonesta, não é não, comadre? Esse pessoal que não tem caráter. Deus me livre, eu não comi um pedaço. Eu não comi. Mas eu dei pras crianças. Seu barriga! Gente, me deu até uma tacardia aqui, hein? He venido aqui para o evento de Ferdinando, por supuesto. É sério isso? Estou acreditando. É broma. He venido a cobrar la renta. E o que ser la renta? La renta, em português, é um aluguel.